Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos entrando aí para a nossa live. Hoje estamos aqui pela Marimel, vamos fazer a colomba pascal. Aí eu vou trazer a chocolomba, que é a de chocolate, e também vou fazer uma versão, né? Uma outra opção, dentre várias, que a gente pode fazer de colomba pascal de doce de leite com nozes, que é uma combinação perfeita, maravilhosa, que você pode também fazer com coco, você pode fazer com goiabada, você pode fazer com castanhas, você pode fazer com frutas cristalizadas. Então a colomba pascal tem infinitas possibilidades, tá bom? Hoje nós vamos fazer doce de leite com nozes e a chocolomba para vocês verem, tá? Elas estão ainda terminando. Oi, Diego, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo a nossa live. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, boa noite para todo mundo, tá? Para você que não me conhece ainda, meu nome é Juliana Aleix, eu sou culinarista da Mix e também da Select aqui no estado do Paraná, e hoje estamos aqui na Marimel. Oi, Elis, tudo bem? Estamos na Marimel para fazer essa live de colomba pascal para vocês. Estaremos usando também para fazer a nossa colomba, além dos produtos da Mix e da Select, a nossa forma da Sulformas, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Essa aqui é a forma oval da Sulformas, tá? Você encontra a linha completa da Sulformas lá na Marimel. Essa forma aqui tem uma tecnologia italiana, tá? Ela faz parte da campanha Eu Não Lavo Forma, que quer dizer o quê? Você vai entregar esse material para o seu cliente com o seu produto e ele já vai direto nessa embalagem para consumo. Evita de você sujar assadeiras, as formas na sua casa, desperdício de água, detergente, bucha e etc., economizando muito o nosso meio ambiente, tá certo? E ela é linda, olha esses desenhos dourados no marrom, tem várias cores, cores, tá? Muitas cores dessa forma e ela é perfeita para a nossa receita de hoje, que vai ser a colomba pascal, tá bom? Muito linda essa forma e ela vai assim direto para o seu cliente. Eu gosto muito de prender com o celofane, colocar uma fita, um adesivo, como é o nome e etc., tá? Outra coisa legal que nós vamos fazer hoje, além das colombas, vai ser as pérolas de açúcar, tá? Para você que já está acostumado ver colomba no mercado, a colomba pascal tradicional, ela tem uma cobertura que tem pérolas de açúcar em cima. Essas pérolas de açúcar hoje, a gente até encontra por aí para comprar, mas são muito caras e não é tão fácil de encontrar assim. Como a gente usa muito em colomba tradicional, eu vou estar fazendo as pérolas de açúcar para você ver como é, tá certo? Eu vou só dar uma olhadinha no meu forno, que as minhas colombas estão terminando de assar e vou trazer para vocês verem que lindas que elas estão, tá? E já vamos começar essa colomba pascal pelas pérolas de açúcar, certo? Deixa eu ir lá ver como é que tá, se eu já tiro ela para vocês verem, só um pouquinho. Olha lá gente, ó, acabei de desligar meu forno e aqui eu tenho a colomba pascal de doce de leite com nozes, tá? E essa aqui é a chocolomba, que dentro dela a gente tem as gotas de chocolate da Selecta, o choco chips, tá certo? Como que eu faço, ó? Tirei as minhas colombas do forno, eu vou usar uma grade de descanso para circular, tá vendo esse pezinho aqui? Ele serve para deixar circular o ar embaixo da sua preparação. Então eu vou colocar aqui em cima do meu micro-ondas a minha grade e já vou retirar as minhas colombas da assadeira, tá? A gente quando trabalha com formas de papel, a gente precisa de uma assadeira para suporte, tá? Olha essa colomba de doce de leite com nozes, olha que linda que ela fica, gente. Muito vendável, tá? Muito vendável aí para a sua páscoa. Vou colocar na minha grade para ela ir esfriando, até porque a chocolomba a gente vai cobrir com chocolate. Então eu vou torcer para dar uma esfriada para esse chocolate permanecer aqui em cima. E não estou com dúvidas, tá? Mas a gente vai tentar, se não der certo eu explico bem certinho como que ficaria. Deixa eu tirar daqui essa assadeira. Toda vez que a gente trabalha com a forma de papel, a gente usa a assadeira para um suporte, tá? Está garantido, Geisa, com certeza. Vamos lá então para a nossa... Vamos iniciar pela pérola de açúcar. Como que a gente vai fazer a pérola de açúcar, tá? Aqui eu vou pegar uma panela baixa para você ver aqui dentro. E eu vou ligar esse fogo no meu mínimo, tá certo, gente? Ó, vou colocar ele no mínimo, porque eu não quero que o açúcar caramelize. Eu quero fazer pérola de açúcar, tá? Demora um pouquinho, tenham paciência, mas é interessante você saber como faz essa preparação, tá certo? Vou colocar aqui a minha panela, está no mínimo o meu fogo. E vou colocar aqui o açúcar, tá certo? Vou deixar as medidas todas para vocês, tá certo, gente? Não se preocupe. E aqui... Eu vou esperar esquentar um pouquinho essa panela, vocês viram que está bem baixinho. E vou colocar um pouquinho de água, tá? E eu vou fazer assim as pérolas de açúcar. Como que essa pérola de açúcar fica? Ela fica, gente, semelhante a uma tapioca, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu tenho um pouquinho pronta, ó. Ela fica parecendo uma tapioquinha. Tem uns maiores, uns menores, ela fica toda irregular, mas muito parecida com o granulado da tapioca, tá? Então aqui, ó, ela demora um pouquinho para fazer, tá, gente? Demora um pouquinho, mas vamos lá. Eu não posso pôr fogo forte, porque vai caramelizar o açúcar. E não é esse que a gente quer. É secar a água no açúcar, formando as pedrinhas do açúcar, tá? Na verdade, elas vão ficar pedrinhas. E elas não caramelizam no forno em cima da colomba pascal. Ela vai manter branquinho, tá? Então isso é uma ideia bem legal. E ela fica crocante também na hora que você morde aquela casquinha da colomba pascal, tá bom? Então aqui eu vou esperar esquentar um pouco a minha panela e vou adicionando essa água em gotinhas, formando essas bolinhas, que vão secar no açúcar, formando essas bolinhas, essas pérolas de açúcar. São super interessantes. Eu uso uma super dica aí para você que gosta de fazer um pão doce e quer dar um ar diferente para a sua preparação, certo? Eu vou colocando aqui, então, um pouquinho, ó. Ó, é de pouquinho mesmo, tá? Tipo meia colher de sopa. E vou mexendo para ir secando, tá? Se você ver que seu açúcar começou a grudar e ele quer caramelizar, você abaixa mais ainda seu fogo, tá? Porque a ideia não é derreter o açúcar, caramelizar o açúcar aqui. É fazer perolinhas, ó. Começou a dar umas pelotas, que é o que eu quero. E vamos mexendo. A minha panela já está quentinha. Dou uma amassadinha porque eu não quero pérolas muito grandes, tá? Porque eu quero delicadinha para a minha preparação. Vou mexendo para ela dar uma diminuída, ok? Vamos lá de novo dar uma pingadinha. É bem pouquinho, vocês viram. Tá aí formando as perolinhas, tá? E assim eu vou mexendo até secar por completo. E vou fazer as perolas. Isso aqui você pode fazer com antecedência e guardar num pote bem fechado. É açúcar, né, gente? Açúcar dura uma eternidade. Então se você vai se preparar aí para a Páscoa para fazer as suas colombas, esse açúcar, essas pérolas aqui do açúcar, você pode fazer muito antes e deixar bem guardadinho. Por exemplo, a minha agora está no final, porque eu usei bastante já. Eu guardo assim, ó, no potinho bem fechadinho, não tem problema nenhum, tá? É açúcar, açúcar tem uma validade enorme, né? E deixar bem fechadinho, num lugar seco, pronto, tá tranquilo. Ó, aqui já começou a ficar todo granuloso o meu açúcar. Tá? Eu dou uma amassadinha nos maiores, quando fica muito grande eu não gosto. E já vou pingar um pouquinho mais de água, ó. Tá? E vamos lá. Mexer para secar. Agora eu não vou pôr mais água, tá? Vou pôr essa água para lá. E vou só secar o meu açúcar aqui. Então eu vou mexer, vou tirar essas bolas maiores, esses pedaços maiores, tá? E vou só secar agora, ó. Vou mexer para secar. Ó como ele fica granuloso, tá? Faz toda a diferença na sua colomba. Depois eu vou mostrar para vocês. E ele fica todo branquinho, ele não pega a cor de caramelo, tá? Por isso que a gente não pode subir esse fogo aqui. Tem que deixar bem baixinho, só secando o açúcar. Ó. Não pode ficar nada transparente. Então ele fica bem branco, tá? Bem seco. Se ele ficar transparente é porque ainda está úmido e não é o que a gente precisa. Aqui já está quase. Faz com antecedência. Se você quiser guardar num saquinho, pode também. Deixa que esteja bem fechadinho. Ele vai manter essa crocância, porque ele fica super crocante, tá? Ó, não vou amassar mais, porque eu quero... Esse tamanho das bolinhas para mim está legal. É estudo, Diego. A gente estuda. A gente estuda, Diego. Quando é em setembro, a gente já está estudando a Páscoa. Para ver o que a gente vai trazer de novidade para vocês, gente. A gente estuda. Vocês não imaginam o quanto para trazer para vocês coisas aprovadas, né? Receitas aprovadas, testadas. Para vocês chegarem e já fazer e não ter problema nenhum em estar trabalhando com os nossos produtos, tá? Para você já acertar de cara. Então, a gente não traz nada assim para você apanhar para fazer. A gente traz para você executar e ser sucesso, tá bom? Ó, aqui meu açúcar está todo sequinho já. Todo solto, ó. Tá? Não está nada caramelizado, porque essa é a ideia. Deixar ele todo seco e solto, bem solto, ó. Então, aqui as nossas pérolas de açúcar estão, ó. Estão vendo? Granulosinhos. Estão prontas, tá? Ó, já está querendo até começar a esquentar mais do que der. Então, eu vou desligar. Vou dar mais uma mexidinha para perder a caloria aqui do fundo da panela. E está prontas as nossas pérolas de açúcar, tá certo, gente? Vou pôr para cá, no cantinho aqui da bancada. E vamos para a nossa massa, tá? Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Vamos para a nossa massa. Como toda boa massa, nós vamos começar aqui pela esponja, tá, gente? Como, igual a gente faz, tem pães que começam com esponja, tem panetones que começam com esponja. E aqui nós vamos começar pela nossa esponja, tá? Vou pegar um recipiente desse e vou colocar de início o nosso fermento, tá certo? Fermento. Cadê minha colher? Deixa eu pegar minha colher, gente. Eu peguei e deixei bem aqui na ponta, só um pouquinho. Peguei na outra cozinha para trazer e deixei. Peguei o meu fermento, vou adicionar nesse fermento o meu açúcar, tá? Lembrando que essa massa, ela vai mais uma quantidade de açúcar. Aqui eu estou fazendo só esponja, tá? Então ela vai, nessa receita, duas vezes açúcar e duas vezes farinha. Vou deixar para vocês muito bem explicada essa receita, para você não ter dúvidas. Como eu disse para vocês, eu estou fazendo aqui a esponja, tá? E ela vai estar bem discriminadinha, a parte da esponja para vocês. Então aqui eu vou pegar o meu fermento e vou dissolver com o açúcar. Bem dissolvido até formar um líquido aqui, tá certo? Olha, eu vou amassando esse fermento com esse açúcar. E aqui nós vamos ter uma reação química desse fermento com esse açúcar, onde ele vai ficar todo líquido, tá? Vai ficar uma pastinha bem melequentinha, bem viscosa. Aqui ele já começou a ação de dissolver, tá? Ó, vou mostrar para vocês aí. Ó, dissolveu o nosso fermento com o nosso açúcar. Eu vou adicionar aqui agora a água, tá gente? Água. Deixa eu ir juntando aqui minhas coisas. Vou mexer bem. Mexo muito bem para dissolver bem o fermento e esse açúcar. E aqui eu entro com a farinha. É uma quantidade, mas temos outra quantidade que vai ser adicionada. Aqui é só a esponja, tá? Vou mexer essa farinha junto com esses... Com essa mistura do fermento aqui. E vai virar uma pasta bem colenta, tá? Bem colenta nesse ponto aqui, ó. Uma pasta bem liguenta, ok? Misturei bem misturadinho. Juntei toda a farinha aqui. Já não tem mais nenhuma farinha solta. Eu vou levar essa mistura para um pote bem tampadinho. Onde ele vai ficar abafadinho e essa esponja vai crescer. Ela vai triplicar de tamanho, tá? Esse tempo desse crescimento, como hoje está muito calor, muito seco, muito calor, demora mais ou menos uma meia hora, quarenta minutos. E você vai ver que ele vai estar triplicou de tamanho. Então você pode ir pelo tempo ou você pode ir pelo visual. Que você viu que ele já triplicou de tamanho, então está na hora de você usar essa esponja, tá? Então aqui o que a gente faz? Leva para um pote bem fechado, abafa bem isso daqui para desenvolver a nossa esponja. Aqui nós já temos uma esponja pronta. Mas nós vamos começar a fazer a mistura da colomba num todo. Esponja com os próximos ingredientes que são as cargas aqui, tá certo? Então aqui no meu bol, um bol maior para a gente poder trabalhar, eu vou colocar agora gemas, tá? Somente as gemas, ok? Certinho. Deixa eu pegar um fuê. Só para a gente dar uma mexidinha, tá? Aqui eu tenho as gemas. Essas gemas aqui, eu vou adicionar açúcar, ok? Açúcar. Vou dando uma mexidinha nesse açúcar com essa gema. Vou adicionar agora, gente, glucose da mix, tá certo? Essa glucose você encontra lá na Marimel, tá? A quantidade eu vou deixar aí para vocês também. Aqui eu já vou finalizar esse pote, porque eu já usei ele todinho. Certo? Ó. Lá na Marimel você encontra. Vou mexer bem. Vou adicionar aqui, ó, gemas, açúcar, glucose. Vou adicionar aqui uma tampinha da minha baunilha. Por quê? Eu vou fazer a chucolomba e vou fazer a de doce de leite com nozes. Então a baunilha vai dar um sabor bem especial para a minha colomba aqui, ok? Vamos mexer bem. Vou adicionar agora leite em pó, ok? Lá na Marimel você encontra leite em pó num preço bem bacana, tá? Vou misturar aqui manteiga. Manteiga sem sal, tá certo? Sempre manteiga, nunca margarina e sempre sem sal, tá? A qualidade do seu produto é outra quando a gente usa gordura como a manteiga, que é uma gordura animal, tá certo? Ó, temperatura ambiente para a gente conseguir essa massinha aqui, tá? A Marimel tem ótimos produtos. Ó, ok? Vou adicionar aqui água, tá? Água, olha lá. Vou misturar mais um pouquinho. E agora eu vou adicionar aqui a nossa esponja. A nossa esponja aqui é assim, mas aqui ela já passou pelo crescimento. Ó o pote bem fechado. Olha como tá a nossa esponja. Vou mostrar pra você. Ó o tanto que cresceu. Olha lá. Ó. Uma esponja mesmo. Por isso que ela tem esse nome, tá? Olha lá as cadeias. Eu vou pegar essa esponja, eu vou derrubar aqui na minha mistura de gemas e gorduras e etc, tá? O aroma da baunilha e tudo mais. Olha lá. Ok? Coloquei toda a minha esponja aqui dentro. Vou dar uma misturadinha. Assim. Isso aqui eu já vou levar pra minha amaceira, tá? Deixa eu pegar ela lá. Daqui ela vai amassar. Não tenho amaceira. Faço na batedeira? Pode fazer. Não tenho batedeira nem amaceira. Faço na mão. Pode fazer, tá? Então aqui eu vou misturar. A esponja. As gemas e as gorduras. A minha farinha de trigo. Então vamos lá, ó. Misturei toda a parte líquida com a esponja. Raspo bem o meu bol aqui. Aqui é a minha amaceira, tá? Aqui é o dispositivo da minha amaceira. A repartição. Você pode fazer na batedeira com o batedor gancho. E você pode fazer na sua amaceira ou você pode fazer na mão, tá? Faça bem certinho os processos que vai ficar espetacular. Ok? Misturei a parte líquida. Vamos entrar com a nossa farinha. Essa é a segunda parte da farinha porque é o complemento da nossa massa. Agora que eu coloquei a minha farinha, eu entro com o sal. Por que você não colocou já o sal? Obrigada, Cris. A Cris é minha amiga de Selecta. Sigam ela. Ela é lá de Minas Gerais. Tem aquele sotaque lindo que a gente ama. E ela trabalha assim, fazendo lives como eu também, tá? Nunca coloco sal, gente, direto na fermentação. Nunca, tá? Isso pode retardar o processo da fermentação. Isso pode matar o seu fermento, tá bom? Então o sal, ó. Você viu? Eu coloquei todos os líquidos. Coloquei a farinha aqui. Eu vou pôr o sal aqui por cima. Ou você pode misturar o sal na farinha. Esse sal vem trazer um equilíbrio pra nossa massa. Porque toda massa doce com um pouquinho de sal fica mais equilibrado. Fica mais gostoso da gente comer. A gente come mais, tá? Por conta desse equilíbrio. Então esse sal aqui faz toda a diferença. Mas nunca coloque o sal lá perto do fermento, ok? O sal em contato com o fermento não é legal. O açúcar é excelente porque as bactérias vão começar a comer essa glicose. E já vão começar a fermentar. E já vão começar a liberar o gás carbônico. E tudo vai bem. Mas o sal pode retardar. Além de retardar a fermentação, pode matar o seu fermento muitas vezes dependendo da quantidade, tá? Então às vezes você vai fazer o mesmo processo que eu fiz. Tudo certinho. Mas você colocou o sal lá perto do fermento. E você não vai ter uma colomba tão bonita, tá? É por isso. O sal a gente põe lá por último, lá por cima, bem longe do fermento. E quando ele começar a chegar perto do fermento, esse fermento já tá em ação, tá certo? Então assim eu levo pra minha maceira ou batedeira ou o que você tiver. E vamos sovar bem, né? Entre sova e descansar, crescer e descansar, conta aí uma hora e meia. Tá certo? Mesmo que tá esse calor maravilhoso. Tá tão calor que eu vou mostrar pra vocês o tamanho que ficou a massa, tá? Vou abrir aqui na minha bancada um tapetinho de silicone. Vai ficar mais limpinho pra gente trabalhar e se eu precisar retirar aqui fica mais fácil, tá? Então aqui, ó, tem o meu tapetinho de silicone onde eu vou passar. Nunca eu vou usar essa massa com farinha, tá? A farinha que eu tinha que pôr na minha massa já tá lá. Não ponho mais farinha, não ponho mais líquido. É massa quantidade exata, tá? As nossas massas você nunca vai encontrar na nossa receita. Até dar ponto, quanto baixe. Eu sou bem contra isso, principalmente pro pessoal que tá começando. Pessoal que quer fazer pra vender, que às vezes nunca mexeu com isso. Ele não pode ter uma informação até dar ponto. Que ponto, né? Não tem tanta experiência assim. Então eu gosto de colocar quantidades exatas pra vocês. Então aqui na nossa massa a gente vai trabalhar com óleo só pra não grudar. Então não vai desequilibrar a minha massa, tá certo? Ó, coloquei meu tapetinho aqui pra gente trabalhar. E olha o tamanho que tá a minha colomba, gente. Aqui eu tenho outro, olha, outro desse. Vocês tão vendo que eu tenho um desse que eu acabei de pôr a massa. Olha essa massa. Olha, gente. Olha, gente. Tamanho dessa massa. Até colou no meu saquinho aqui. Cubram com o saquinho, porque ele abafa a massa e a massa vai que vai, tá? Olha que massa enorme. Eu despejo ela aqui, ó, na minha bancada. Ó, ela solta todinha aqui do meu compartimento da minha amaceira. Ela é uma massa bem molinha, cês tão vendo. Então por isso eu já vou molhar com óleo a minha mão pra eu poder trabalhar com ela, tá? Não vou sovar. Não vou abrir com rolo. Não vou fazer nada disso, tá certo? Eu simplesmente vou pegar uma espátula dessa. Essa aqui é uma espátula da BWB. E vou separar ao meio essa massa dessa forma aqui, tá? E vou pôr esse pedaço nesse cantinho, tá bom? Aqui eu vou fazer assim com a minha mão. Tá dando pra ver bem? Deixa eu virar um pouquinho pra cá. Com a minha mão mesmo, gente. Eu vou abrir numa forma meio retangular, tá certo? Nada muito certinho. Eu vou abrir assim, ó. Um retângulo. Olha essa massa, que espetáculo. Olha aqui, gente. Tá? Super ótima pra trabalhar. Ó, abro um retângulo. Ok? Agora eu vou fazer a massa de chocolate, tá certo? Vou pegar aqui o Choco Chips da Celeste. Que são as nossas gotas de chocolate forneáveis, tá certo? Lá na Marimel você encontra o pacotinho assim, de um quilo. Ok? E elas são as gotinhas que a gente vai pôr na nossa colomba, na nossa chocolomba, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar bastante. Porque eu gosto bem chocolatuda, tá? E vou amassando ela pra entrar bem na minha massa, ó. Aperta as bolinhas. Desse jeito aqui, tá? Parece que é muito, gente. Mas essa massa cresce muito. Aí vai aparecer que você colocou pouquinha gota, tá? Se você colocar pouquinha, ela vai sumir na massa. Tem que colocar bastante mesmo pro seu cliente ficar bem satisfeito e comprar bastante vezes seu. Esse produto aqui, tá? Ó, colei minhas bolinhas. Vamos fechando a nossa massa assim, ó. Por isso que a gente põe o óleo no tapetinho. Pra gente trabalhar com tranquilidade, tá certo? Vou fazendo assim, ó. E vou fazer tipo um rocambolinho, tá certo? Uma minhoquinha. Aperto pra essas bolinhas fixarem bem. Deixa eu colocar tudo dentro do meu tapetinho pra não ir nada na minha bancada. Dou uma apertadinha pra ficar bem certinho, tá? Agora eu vou pegar a minha forminha da Suformas. Aquela que eu mostrei pra vocês. Ok? E vamos medir. Aqui fica melhor pra vocês verem. Vou medir pra cortar, tá? Então eu vou medir daqui a aqui. E vou cortar com a minha espátula. Vou pegar e vou colocar aqui na minha forma. Tá certo? Olha lá. Mas vocês viram que ficou esse espaço aqui. E ficou um espaço aqui, certo? Então eu vou pegar essa parte que sobrou. Vou cortar ao meio, tá? Vou colocar aqui e vou colocar essa outra parte aqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colar essa massa na forma, tá? Com o meu dedo, ó. Eu vou pressionar contra a forma a massa. Porque isso aqui vai crescer e conforme você vai assar, costuma dar bolhas de ar. Então a gente pressiona a massa na forma pra ela colar e evitar as bolhas de ar no nosso produto. E aqui eu colo as três partes com os dedos, dando umas beliscadinhas, ó. Eu colo assim. E assim ela vai ficar. Não se preocupe com esses lugares aqui vazios. Porque vai crescer e vai tomar conta desse lugar. Como aquela tomou conta, tá? Então dessa forma aqui, ó. Eu deixo crescer com um saquinho. Esses saquinhos você encontra na Marimel também. Você pega o saquinho e cobre. E deixa crescer. Dobrou de volume, a gente leva assar, tá certo? Então a nossa chocolomba tá aqui. Assim que ela assar e ficar linda, igual essa aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Isso aqui tá cheio de chocolate. Eu tô esperando ela dar uma esfriadinha pra gente cobrir com chocolate. Tá quente, não sei se vai dar certo. Mas a ideia a gente vai passar. Olha que linda. Vocês viram? Ela tinha aqueles buracos igual aquela ali. Preencheu tudo, tá? Porque essa massa cresce, ela é muito perfeita. Ok? Vamos pra nossa segunda opção de recheio. Deixa eu pôr um pouquinho mais de óleo na minha bancada. Olha lá a nossa massa que linda. Vamos pegar e vamos abrir da mesma forma. Você vai fazendo assim com as mãos. Tá certo? Vai fazendo assim com as suas mãos. Abrindo um retângulo, tá? Dessa forma aqui. Agora eu vou usar aquele doce de leite mais maravilhoso da nossa vida. Que é o portão do cambuí. Esse doce de leite não tem igual, tá? Você encontra com exclusividade aqui em Maringá, lá na Marimel. Só na Marimel que tem esse doce de leite. Deixa eu raspar meu bag aqui, gente. Minha manga. Pra não sofrer muito pra tirar. Porque ela já tá aberta. Olha lá. Esse aqui, tá? Ele tem um sabor meio caramelizado, gente. Ele é de Minas Gerais. Mas doce em Minas Gerais, vocês sabem que não pode dar coisa ruim, né? Só pode dar coisa boa. Porque o pessoal que capricha nos doces é o tal do mineiro, tá? Queijo e doces é departamento desse estado aí. Certo? Ó. E ele vem com essa manga pronta pra você usar, pra você aplicar. Então eu vou espalhar bem aqui. Gente, eu tô fazendo uma força aqui pra eu não deixar nada pra trás. Que é um desperdício, né? Então eu vou usar minha espátula aqui pra esvaziar bem essa manga, ó. Pra você que não sabe usar assim até o final. Você vai com a sua espátula e vai fazendo assim, ó. Sai tudinho o produto. Pra você não deixar nada. Porque é um desperdício deixar essa maravilha aqui. Cris, não é uma paixão esse doce? Ah, esse doce é maravilhoso. Gente, eu nem posso ter muito esse doce aqui em casa, não. Porque senão eu faço muita besteira. Ó, você limpa a manga desse jeito com a espátula. Não deixa nada na espátula, tá? Agora eu vou tentar dar uma espalhadinha com essa espátula aqui, tá? A minha massa é muito molinha. Eu não vou conseguir espalhar que nem manteiga, não. Tá? Mas eu vou dar uma lambuscada assim, ó. É verdade. A gente tem que amar o que a gente faz. Eu sou suspeita porque eu amo o que eu faço. Acho que dá pra perceber nas lives que eu amo, né, gente? Eu amo e eu visto a camisa mesmo. Eu quero que tudo saia perfeitamente bem. Às vezes a gente erra, a gente não é perfeito. Já errei muito em live. Quem acompanha sabe, né, gente? Mas a gente não é perfeito. E ao vivo não tem como você voltar atrás, apertar o botão volta que não tem volta, né? Mas a gente é humano, né, gente? Todo mundo sabe como é que é. Espalhei bem meu doce de leite, né? Porque amo esse doce de leite. A Geisa vai comer tudo, já tá falando, ó. Coitada, até se ela vai chegar lá na loja, nem vai sobrar pra ela. Deixa ela se iludir, gente. Bastante doce de leite. Aqui você pode jogar um coco queimado. Aqui você pode colocar um coco em flocos, bem gostoso. Tudo isso que eu tô falando, você encontra na Marimel. Lá na Marimel tem coco fino, coco médio, coco em flocos, em pacotes da granel, que tem um custo-benefício excelente, tá certo? E as nozes que eu piquei pra pôr aqui dentro, também você encontra lá, num preço, melhor preço de Maringá, tá, gente? Vou colocar, piquei grosseiramente, porque eu quero que a pessoa morde e sinta, tá? Essas nozes. Eu não vou picar muito picadinha. Eu gosto que sinta as nozes. Então eu vou colocar ela meio grandinho aqui. Mesmo processo da chocolomba, vou fazer assim, vou virando a minha massa deliciosa. Olha a cor dessa massa, a textura, você já vê que é uma massa boa, tá, gente? No trabalhar com ela, você já percebe. Olha lá que coisa mais linda. Faça aquela minhoquinha. Tenta fazer o mais uniforme possível, tá, gente? Pra ficar bem bonitinho, porque você vai vender. Olha lá. Veio com a minha forminha da Suformas. Vou colocar no meio pra ficar melhor pra vocês verem. Tiro essa ponta aqui e tiro essa ponta aqui. Ok? Pego o meio, encaixo na minha forma da Suformas. Já vou colar na lateral a minha massa. Olha lá. Vou colar, ok? Essa lateral aqui, eu já ponho aqui, nesse buraco maior, e já venho aqui, ó, beliscando pra colar com o centro. Ó, colo bem, tá? Já colo nas laterais a minha massa também. Ó, tudo coladinho. A lateral coladinha aqui, todo beliscadinho pra colar. Agora, vou abrir esse espaço aqui pra encaixar com essa partezinha aqui que faltou, tá? Coloco ela aqui, colo nas laterais e belisco com a parte do centro pra ficar uma coisa só. Todo beliscadinho, tá certo? Olha lá. Certo? Ok, gente? Agora, essa aqui leva uma cobertura, que é com as pérola de açúcar que eu passei pra vocês. Então, aqui eu fiz uma cobertura de claras, é uma cobertura tradicional de colomba, tá? Aqui eu tenho claras e tenho o meu açúcar de confeiteiro da Mix, tá? Até vou pôr um pouquinho mais. Açúcar de confeiteiro, o meu até acabou aqui, ó. Açúcar de confeiteiro pode ser o açúcar impalpável também, dá certo. Pode, tá? Os dois vai ficar bem parecidos. Deixa eu pegar um outro, um fuê aqui. Mistura com o fuê, gente, esse açúcar, porque ele é muito fino. E ele dá pelotinha se você não misturar com o batedor de arame, tá? Então, você bate com o batedor de arame, ele vai ficar totalmente lisinho, tá certo? Então, assim, o açúcar impalpável vai ficar excelente e o de confeiteiro também vai, tá? E aqui eu usei na nossa massa somente as gemas, então vai sobrar as claras, você guarda pra fazer a cobertura. Não joga fora, tá? Ó, olha como que ele ficou lisinho a nossa cobertura. Claras e açúcar de confeiteiro ou açúcar impalpável, tá certo? Vou pegar aqui meu pincel, tá? E vou pincelar essa cobertura aqui na minha colomba, tá? Ó, com generosidade, porque esse aqui é um toque, todo o diferencial dessas colombas é essa cobertura que ela fica muito crocante. Ó, as medidas da cobertura eu vou deixar pra vocês também, tá certo? Não se preocupem. Olha lá, até o finalzinho, até as beiradinhas, bem pinceladinho, tá certo? Ótimo. Bem passadinho, eu venho aqui com um pouquinho mais de nozes no centro, tá? Ó, nozes picadas grosseiramente pra pessoa saber que é de nozes. Usa muito em colomba também amêndoas, tá? Ó, e agora a gente vai pegar as nossas pérolas de açúcar, ok? Ó, tá aqui na minha panela, eu já vou pegar as pérolas de açúcar e vou polvilhar nas laterais da minha colomba, tá certo? Ó, bem caprichadinho. Dá todo um trabalhado bem legal e ela não escurece, vai ficar branquinha essas bolinhas, tá? É bem interessante esse processo. Deixa eu tirar meu tapetinho daqui, né? Pra não parecer que tá sujo. Por isso que eu coloco o tapetinho, porque daí eu só dobro, parece que a mesa tá limpa, né gente? Deixa eu passar um paninho aqui. E aqui nós temos a colomba de nozes com doce de leite e a nossa chocolomba, tá? O que que eu faço agora? Eu cubro com o papel, com o plástico e eu vou deixar crescer mais ou menos uma meia hora. Vai dobrar de tamanho, eu vou levar a assar. Essa vai assar, vai esfriar e eu vou cobrir com cobertura fracionada. Essa vai assar, vai esfriar e eu posso embalar pro meu cliente. Depois de umas seis horas eu já posso embalar. Embalo num papel celofane bem bonito e põe o seu adesivo, tá certo? Vou tentar, gente, cobrir a nossa de chocolate. Não vou garantir pra vocês porque tá quente, tá? Vou tentar fazer essa proeza. Mas olha, pra vocês verem, essa de doce de leite com nozes. Olha aqui os açúcares na lateral. Estão vendo? Como ele fica branquinho e dá aquele craquelado, a pessoa vai morder e ele vai estar totalmente crocante, tá? Eu vou derreter um pouquinho de cobertura aqui pra ver se dá certo, tá? Eu tô derretendo um pouquinho da cobertura branca pra fazer o trabalhado. Vou pôr um pouquinho mais e vou derreter a de chocolate escuro pra gente fazer essa cobertura. Eu vou colocar essa massa pra bater, já volto aqui e vou derreter a nossa cobertura pra manter o trabalhado, tá? Vou pegar aqui a nossa cobertura tracionada da Seleca. E vamos derreter pra cobrir a nossa colônia. Sempre protência média de 30 em 30 segundos, tá certo? Aqui eu vou deixar crescendo, tá gente? Vou pôr pra lá pra crescer enquanto vocês estão passando ele inteiro aí. Eu já vou colocar o saquinho, vou deixar crescer. Vamos lá, molhar, mexer nosso chocolate. Gente, esse produto pra você vender, por exemplo, você quer presentear uma família, tá? Fica muito legal você fazer uma embalagem bem bonita, fazer um saco com o celofane, colocar um laço bem lindo. Fica muito chique, tá? Você pode fazer a colomba com amêndoas em cima dessa cobertura de claras, tá? Você pode saborizar a colomba com a essência de amêndoas. A mix tem todo tipo de essência que você imaginar. Você pode fazer com a essência de panetone e colocar frutas cristalizadas e passas, tá bom? Então, goiabada, goiabada com queijo, você pode fazer com uma ganache, doce de leite com coco, você pode pôr o recheio de uma cocada e você misturar o coco em flocos nessa cobertura de claras. Vai ficar toda caramelizada, aquele coco todo caramelizado, vai ficar perfeito. Então, assim, são muitas possibilidades, tá certo? Muitas formas de você fazer. Você pode pôr uma geleia que você goste. E é um presente, gente, maravilhoso, né? Olha, aqui eu já derreti minha cobertura. O certo, tá, gente? Essa colomba tá fria. Eu ponho a minha cobertura fracionada e espero ela cristalizar pra eu poder embalar. Aqui ela tá quente, tá? Então, ela não vai cristalizar na live, tá bom? Mas o processo é esse, tá, gente? Só pra gente não deixar sem finalizar. Então, eu venho com uma colher, espalho a minha cobertura fracionada, coloco em todos os cantinhos, tá, gente? Leva com uma colherzinha pra todos os cantinhos, pra ela ficar bem coberta. Se ela derramar um pouquinho, por isso que a gente a põe na grade, tá? Se derramar um pouquinho, vai pra bancada, depois a gente descarta. Mas é o importante, ela tá toda bem coberta, tá bom? Isso não pode deixar de fazer. Então, ela não vai secar, porque por conta dela tá quente. Espalhei bem com a minha colher. Eu derreti aqui, nesse saquinho, cobertura branca, tá? Mesma cobertura da Selecta, Selecta Supreme, o branco. Vou cortar uma pontinha. Sem óculos, né, gente? Pontinha fica pontona ou nem corta, tá? E vou fazer um caracolzinho. Olha lá, gente. Um caracolzinho com esse saquinho. Saquinho você encontra na Marimel também. Ó. E vou fazer toda a circunferência. Eu esconder uma entupidinha aqui. Você continua. Certo? Até o final. Ok? Tá dando pra ver, né? Aí, eu vou pegar um palitinho de dente e desse centro, eu vou puxar pra lateral. Todos os lados, tá vendo? Do centro para a lateral. Ok? Deixa eu dar uma limpadinha. No excesso. Do centro pra lateral. Formando toda a circunferência fazendo este trabalho aqui. Tá certo, gente? Olha. Certo? Né? Agora, eu vou pegar ao contrário. Da lateral para o meu centro. Nos intervalos aqui. Nos meios, tá? Da lateral para o centro. E vou fazer toda a nossa colomba até finalizar o centro aqui. Ok? Olha lá, gente. Opa! Ela tá querendo passear já. Olha lá. Gostaram? Vocês querem que eu corte pra vocês verem? Vamos cortar? Vou cortar pra vocês verem um pedaço de cada. Tá certo, gente? Vou fazer o print primeiro, tá? Deixa eu pegar aqui meu Selecta Supreme que a gente cobriu. E vamos fazer a nossa... O print aqui da nossa live. Olha lá, gente. Vamos cortar? Vamos cortar? Vamos cortar, porque a hora que eu cortar eu tenho certeza que vocês vão querer fazer. Tá certo? Então, eu vou cortar essa daqui que é a de nozes com doce de leite portão do Cambuí uma exclusividade aí na Marimel, tá? Deixa eu cortar aqui a parte do papel pra ficar mais fácil vocês verem lá dentro, tá? Olha lá, gente. Olha a maciez dessa massa. Olha esse doce de leite. Deixa eu mostrar dentro pra vocês, tá, gente? Olha lá. Super macia. Olha essa massa, gente. Maravilhosa, maravilhosa, tá? Deixa eu encaixar isso aqui pra eu dar pros donos inteira, tá bom? Vamos cortar de chocolate agora? Vocês sabem que a calda tá molinha, né? Porque a nossa colomba ainda tá quente mas vale a intenção aqui de fazer uma coisa bem legal pro pessoal, né? Deixa eu cortar aqui sem me melecar muito, né? Calma aí, gente. Ai, vocês vão... Tá um escândalo essa de chocolate. Olha. Olha isso, gente. Olha isso, tá? Deixa eu mostrar lá dentro. Deixa eu limpar minha mão, gente, porque eu não consigo ficar com a mão suja. Vocês me conhecem. Eu tenho pavor de mão suja. Olha lá dentro, gente. Olha essas gotas derretidas dentro dessa massa. Vamos fazer? Faz pra você vender. Essas formas da suforma... Mas tem vários tamanhos, tá? Vários tamanhos. Isso aqui... Não tem como você sair, vender e voltar com elas pra casa. Certo? Não tem como. Essa massa é perfeita. Não tem erro. As quantidades são exatas. Não precisa pôr mais água. Não precisa pôr mais farinha. Não tem como não dar ponto, porque o jeito de fazer é esse que vocês viram aqui na live, tá? E é só partir pro abraço, fazer e vender, gente. Pra você presentear. Tem sempre alguém que tem uma família pra presentear que não sabe o que vai dar. Olha que coisa mais linda essa de nozes, amêndoas. Capricha. Faz bonito. Faz bem encheado. Tá certo? É um fácil venda maravilhoso. Muito lucrativo, tá? A receita que eu vou passar pra vocês faz duas colombas, tá bom? Aqui eu fiz uma receita, dividi em dois pra fazer duas opções de recheio pra vocês. Mas essa receita faz duas opções. Do jeito que você quiser, né? Duas unidades. Alessandra vai ficar salva, sim. Obrigada, pessoal. Obrigada, Geisa. Obrigada, Diego. Pessoal, vamos fazer? Se você fizer, marque a marimel. A forma você encontra lá. As nozes. O nosso portão do Cambuí tem lá, tá bom? Leite em pó tem. A glucose também tem. Tá certo? O que você precisar na parte de confeitaria, leite condensado, chantilly, as embalagens, celofane. Tem todas as embalagens da Cromos, que são maravilhosas. Tem caixas. De repente, você quer servir em umas caixas. Tem umas caixas pra bolo caseiro. Perfeita pra colomba Pascal lá. Só entrar em contato pessoal. Eles vão conversar com você e vão te dar a melhor opção pra você estar trabalhando com esses produtos, tá certo? Toda a linha da Mix e da Selecta você encontra na Marimel toda. Completa, tá certo? e é só vender. Já faz. Já dá pra sua família provar, pra seus clientes provarem. Faz e dá pros seus clientes provarem, porque se eles já compram seu, é mais um item pra eles comprarem seu. Não vai... Você não vai perder dinheiro fazendo uma amostra e dando pro seu cliente. Não pense pequeno dessa forma. Você tá investindo numa propaganda a mais barata que existe, tá? É você fazer um produto seu e distribuir pro seu cliente. Não tem propaganda mais barata, tá? Ele vai falar pra um monte de pessoas porque é uma delícia realmente, ok? Faça fotos. Sem foto, não vende. Sem foto, você não vende Páscoa, não vende Dia das Mães, não vende Natal, não vende nada. Já faz, já prova, já põe no seu caderninho essa receita pra você fazer sempre e põe fotos. tira uma foto bem bonita, faz um cenáriozinho. Hoje tem coisas muito baratas em R$1,99, essas lojinhas com um arbustozinho, uma florzinha do lado, um coelhinho. Aqui, gente, meus coelhinhos, Foi uma amiga que fez pra mim de restinho de tecido. Faz um cenário bonito, coloca um coelhinho desse ao fundo e faz suas fotos e sai vender, tá? Eu desejo pra você muito sucesso nessa Páscoa. A Páscoa é o nosso grande momento, é a época de tirar o pé da lama, fazer um dinheiro e a gente tem que ter opções pro nosso cliente, tá certo? E aqui eu tô trazendo pra vocês uma opção maravilhosa, tá certo? Cinco minutinhos, a receita dessa colomba maravilhosa e com tudo mais que você pode pôr de opção vai tá aí no descritivo desse vídeo. Olha lá, ele vai ficar salvo aqui no perfil do Instagram da Marimel e também no meu canal no YouTube. Então é só você se inscrever lá que você vai receber todas as lives que eu faço em todos os lugares e aqui na Marimel vai ficar salva também, tá certo? Espero que você faça, se você fizer a marca Marimel e a loja amanhã tá aberta te esperando pra você já adquirir os ingredientes pra já fazer essa receita, tá bom? Gente, boa noite pra vocês, tá? Até a Páscoa, nós temos muitos encontros aqui, estamos com muitos projetos aí dos presenciais, vamos ver como é que vai ser, tá? Mas a gente vai tá postando e vai avisar vocês, tá bom? Beijo pra todo mundo, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e uma ótima noite. Tchau, gente!